O que é escavação? Neste vídeo eu vou esclarecer essa dúvida que é muito frequente entre as pessoas que têm suspeita de glaucoma ou mesmo já tem o diagnóstico da doença. Aproveite o tempo da vinheta, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. Dentro do exame oftalmológico nós fazemos a avaliação do fundo de olho e na avaliação do fundo do olho nós damos especial atenção ao exame do nervo, do disco óptico e dentro desse disco óptico existe uma escavação e escavações grandes elas são mais frequentes em pessoas que têm glaucoma. Eu espero um pouquinho que eu vou lhe mostrar no final deste vídeo o que acontece no glaucoma. Primeiro eu vou lhe mostrar o que nós oftalmologistas quando examinamos o fundo de olho de um paciente, um paciente que não tem nenhuma doença, nós enxergamos uma imagem como esta que a gente vê agora. A escavação do nervo é essa área branca que fica dentro dessa área parecida com um anel, um anel alaranjado e o nervo, as fibras do nervo, ele sai de toda a retina, parte de toda a retina e se confluem para essa região do nervo. A área que não contém fibra nervosa é justamente a área que chamamos de escavação. Esta é a situação normal que nós encontramos quando examinamos um paciente jovem sem nenhuma doença. Com o passar dos anos nós vamos perdendo as fibras que compõem o nervo do olho, o nervo óptico e essa escavação ela vai aos poucos aumentando. Então pessoas que tem 60 anos tem escavações maiores do que pessoas que tem 20 ou 30 anos. Isso é uma variação de normal. Existe também aquela condição que o nervo ele é grande, tem uma área grande e as escavações também são grandes. Imagine um cano cheio de fios. Se você fizer um corte no cano nesse sentido e olhar para ele vai ver um cano sem nenhuma área, se ele está cheio de fios. Agora peguemos essa mesma quantidade de fios e vamos colocar num cano que tem um diâmetro maior. Para quem olha de frente não vai saber se é de fato o cano que é maior ou se a quantidade de fios que está reduzida. Exemplificando na vida real o que acontece com uma pessoa que tem o nervo grande, a gente vê uma imagem como a imagem a seguir. Às vezes quando examinamos uma pessoa com essa característica do nervo com essa escavação grande, nós suspeitamos de glaucoma. E numa situação como essa, isso depende muito essa avaliação quando temos esse exame de fundo de olho no dia a dia, usando uma lente especial para avaliação do nervo. Depende muito da experiência e da formação do médico. Quando nós temos uma situação assim, é muito frequente que a gente recorra a exames complementares. Na minha opinião, o principal exame complementar que esclarece se essa situação pode ser glaucoma ou não é a tomografia de coerência óptica. E observe nesse último caso que a gente viu aqui, que a leitura das fibras ela é perfeitamente normal. Ou seja, como se fosse aquele cano grande com a quantidade normal de fios. Para o examinador, o médico, oftalmologista, existe uma escavação grande e suspeita algumas vezes de glaucoma. E quando nós contamos com a ajuda da informação que vem da tomografia de coerência óptica, nós afastamos o glaucoma nesse momento. Numa situação como esta, o principal dado trazido pela tomografia de coerência óptica é o tamanho do disco. E aqui nós observamos que é um nervo que tem um tamanho muito grande. Para você ter uma ideia, nervos normais tem até 2,5mm quadrados. Aqui nesta imagem nós observamos o que acontece no glaucoma. A pessoa que tem glaucoma e que não faz o seu tratamento. A escavação começa pequena, ela vai se ampliando e chega a quase a totalidade da área do disco. Quando identificamos aí o glaucoma avançado. E quando a gente vai para a revisão de literatura, a gente vê que nem sempre escavações grandes querem dizer glaucoma. Nesse artigo ele traz para a gente aqui algumas condições que podem eventualmente ser confundidas com glaucoma, mas que são variantes referentes a estas doenças que estão mostradas agora nesse slide. E você já conhece a sua escavação? Você já fez a sua avaliação oftalmológica neste ano? Compartilhe aqui com a gente nos comentários. E lembre de fazer seu exame oftalmológico uma vez ao ano. Eu sou Onassis Rocha Silva, médico oftalmologista e utilizo intensamente a tecnologia em favor da qualidade de vida dos pacientes com glaucoma. Você quer me ajudar? Curta e compartilhe este vídeo. Participe do grupo Glaucoma no Facebook. E conheça a nossa página no apoia.se apoia.se barra glaucoma. E se você é médico, participe do grupo Laser em Glaucoma no Telegram. Todos os links vão estar na descrição deste vídeo. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!